Juiz de Fora comemora 172 anos de história e para marcar a data a Prefeitura de Juiz de Fora homenageia 24 personalidades com a maior honraria do município. É a comenda Henrique Guilherme e Fernando Alfield aqui no Teatro Central. Como é que você vai celebrar a cidade ignorando o legado, a diversidade da população, a riqueza da nossa cultura popular de uma forma de agradecer e homenagear todas as pessoas do outro que receberam essa honra. A escolha dos homenageados é feita através do Conselho do Mérito, composto por representantes do Executivo e Legislativo municipais, Universidade Federal de Juiz de Fora e Instituto Histórico e Geográfico de Juiz de Fora, além de descendentes de Fernando Alfield, que dá nome ao título. Nesta edição de 2022, a escolha refletiu a paridade, convidando 12 mulheres e 12 homens, sendo deles 10 negras e negros, o que é inédito na premiação. Logo no início da solenidade, o grupo Afrolata e o coral da UFJF abrilhantaram o evento. Depois, a outorga conferiu aos homenageados medalha e certificado, entregues pela prefeita Margarida Salomão, pelo presidente da Câmara Municipal, Juraci Schaefer, e pelo reitor da UFJF, Marcos Davi. Tem esse reconhecimento, acho que, de um trabalho que nós desenvolvemos, não individualmente, mas coletivamente, no meu caso, na universidade, junto com outros colegas, o reconhecimento desse trabalho nosso na cidade, acho que isso é importante. Conhecimento de um trabalho que eu venho fazendo há 24 anos, e eu tenho muito orgulho de saber que as pessoas entenderam que a nossa missão é social, e que a nossa missão é criar uma identidade com o público, e criar uma identidade que é a cara de juiz de fora. A gente já está emocionado por estar aqui, e com essa vibração toda de vocês, esse apoio, é muito bom, é muito bom mesmo. Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Nós trabalhamos muito aqui, deixamos muita obra realizada. A gente pode mostrar, é uma fila muito grande. Foi muito bom no querido que trabalhamos, e com o apoio de toda a gente, mas essa cidade é o meu amor. O grupo Paticumbu agradou a plateia com o samba animado, e fechou a programação com chave de ouro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí